A Lenda das Estrelas A Lenda das Estrelas Por Hernani Santana Em seu livro Canções do Alvorecer Sob o duço do olhar paterno do Supremo O Cristo concluiu da terra a arquitetura E na escola do mundo pôs em miniatura Os encantos do céu com seu amor extremo Fugores de áureo sol Depois de invernos frios Alvoradas de alvor Após noites escuras Crepústos de calma Plenos de doçuras Verbenas a sorrir Engrinaldando estios Colinas a dormir dos vales no regaço Riachos a cantar somadas murmurosas Espumas cor de neve em ondas caprichosas E lírios a dançar das brisas ao compasso De belezas graças esplêndidas suaves Povoou o Senhor A grande casa humana Onde o homem devia em luta enorme e insana Atingir do infinito As majestuando as majestuas As majestuas as naves Mas os povos do globo ingratos e maldosos A divina mansão fundaram traslocados Os impérios sombrios, duros e malvados Dos pecados cruéis, dos crimes temedroses A perfidia medrou no solo onde a bonança Em promessas de amor se abria generosa E de éden de paz em vala tortuosa A terra se transfez em tétrica mudança Foi então que na dor de angústias lacerantes Soluçou no silêncio O peito de Jesus E dos olhos do Mestre Em rios borbulhantes Saltaram no infinito Lágrimas de luz Foi assim que surgiram Pálidas e tristes A brilhar pelos céus Serenas e trementes As estrelas sem fim Que pelas noites vistes Quais lágrimas silentes